A Morte Absoluta Parece que o Absoluto se esqueceu tanto de mim como eu dele. O amor, a amizade, a ternura e o humanismo são o terreno diluído com o céu que piso numa entrega total. Tudo isto coloca às minhas projeções, não sei a que distância da minha superfície corporal. Prolongo-me na vida dos que sentem exatamente o que eu sinto. A minha alma é alma noutros para eu não acabar, e assim não acabarei. Que ninguém me chore, pois, quando deixar de ver espaços em frente, porque haverá sempre espaços em frente.